Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. E agora já não é mais novidade para ninguém, né? O cadastramento biométrico é obrigatório para as eleições deste ano. Ainda assim, muita gente não regularizou a situação. O jeito agora é correr para não perder o último prazo, o prazo final da Justiça Eleitoral, que vai até o início do mês de maio. Então, para te ajudar, se você ainda não se regularizou, a gente preparou uma reportagem mostrando a importância de fazer o cadastramento biométrico, que além de permitir votar, você também não corre o risco de perder o título. Luciane dos Santos começou 2020 resolvendo pendências do ano anterior. Ela teve que ir ao cartório eleitoral de São José dos Campos para fazer o cadastramento da biometria e deixar a situação regularizada. A justificativa para o atraso? A falta de tempo. Eu estava trabalhando e agora, no momento, eu estou desempregada e tive um tempinho. No próximo emprego arrumar, ia precisar, né? Do comprovante. Daí, por isso mesmo que eu vim fazer. Assim como ela, outros 74 mil joseenses deixaram de fazer o cadastramento biométrico e agora precisam correr contra o tempo para não perder o direito de voto nas eleições municipais que acontecem em outubro. De acordo com o chefe do cartório eleitoral de São José dos Campos, Hernandes Ramos da Silva, quem não aproveitou o primeiro prazo, que terminou em dezembro, tem até o dia 6 de maio para regularizar a situação. Esse prazo é o limite para quem tem que fazer esses procedimentos e também quem perdeu o prazo da coleta biométrica, porque esses procedimentos estão vinculados ao cadastro da biometria. Então, aqueles que eventualmente perderam o prazo, eles podem aproveitar esse novo prazo para ainda regularizar a sua situação eleitoral. Quem perder novamente o prazo de não realizar o cadastramento biométrico terá o título de eleitor cancelado, além de problemas na emissão de outros documentos. Não pode tirar passaporte, não pode se inscrever em concursos públicos, fazer matrículas em faculdades ou escolas públicas, fazer empréstimo em instituições públicas mantidas pelo governo. Então, é uma série de consequências que vão prejudicar a vida do eleitor. E para não correr esse risco, o técnico de informática Wagner Evangelista tirou cinco minutos do horário de almoço para ir até o cartório eleitoral para garantir a participação nas eleições deste ano. O principal é o CPF, né? CPF, se tiver algum problema de CPF, documento, você termina se prejudicando em outras situações. Então, tem que resolver logo isso. Eu também quero votar também, né? Quero exercer o meu direito de cidadão. O cadastro biométrico é realizado de segunda a sexta-feira, do meio-dia às seis da tarde, no prédio do Antigo Fórum, que fica na Rua Paulo Setúbal, número 220, na Vila Diana. Agora é hora da nossa agenda de serviços. Se você está em busca de emprego aqui em São José, confira as vagas de trabalho disponíveis no Pátia. O Pátio Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para Ajudante de obras, apresentador de programas de TV, atendente balconista, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar técnico de fibra ótica, cabeleireiro, eletricista de autos, enfermeiro, meio oficial de cozinha, motorista de caminhão basculante, operador de processos, porteiro, representante comercial, técnico de enfermagem, técnico de refrigeração e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de auxiliar de limpeza. Para se candidatar, basta comparecer ao Pátio, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O Pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Do lixo à arte. Muitas vezes a gente não dá qualquer atenção aos materiais que vão parar no lixo de uma cidade, né? Mas tem muitos objetos descartados que nem deviam estar no lixo, e sim num museu. Pensando nisso, a Urbam montou um museu educativo para ensinar crianças e jovens sobre o descarte correto e mostrar que muita coisa que é jogada fora e que a gente acha que não tem serventia pode se tornar até mesmo peça de museu. Confira na reportagem. Você certamente conhece alguém que já se comunicou usando um telefone como este. Ou então eternizou momentos importantes com uma câmera dessas. Ou ainda curtiu o som do artista favorito em fitas como esta aqui. Hoje, estes e outros objetos são literalmente peças de museu. E todos esses eletrônicos, que já fizeram sucesso e tiveram a época de ouro, foram encontrados no lixo. E agora, são atrativos no Museu do Lixo, na sede da Urbam, que completa 30 anos em 2021. A gente tem praticamente há 30 anos aqui um Museu do Lixo, que na verdade era uma sala com objetos que eram encontrados, que eram coletados no lixo, né? Quer dizer, que as pessoas jogavam no lixo. Agora a gente tem um objetivo diferente. A gente quer fazer uma educação ambiental e utilizando esses recursos, utilizando esses objetos com uma característica mais interativa e também dinâmica para atender a população. O museu está todo remodelado e totalmente interativo. Os objetos ficam expostos em contêineres de 15 metros quadrados que foram trazidos de Santos e também reaproveitados para abrigar esta nova fase do museu. Com tablets e fones de ouvido, os visitantes conseguem interagir com os objetos expostos por meio da tecnologia da realidade aumentada. Na tela, aparecem informações sobre a peça em exposição e a relação dela com o meio ambiente. O objetivo é atrair os jovens e ensinar sobre o lixo e a importância da reciclagem. O primeiro objetivo é a gente atender os jovens. Então a gente fez em vários ambientes aqui, onde tem realidade aumentada, tem alguns vídeos demonstrativos, tem uma sala tátil que eles podem tocar os objetos. Na verdade, a criança vem, aprende, o jovem vem e aprende e leva isso para a sua residência e eles acabam mesmo ensinando os pais. Então a gente vê essa mudança de comportamento com os jovens. Além do museu, o tour do lixo na Urbana também conta com uma visita na sala ambiental, com a recicloteca, no aterro sanitário e na estufa de árvores. Com os novos atrativos, a urbanizadora espera ter um aumento no número de visitantes a partir deste ano. Os agendamentos são realizados pelo telefone 3944-9434. Pretende agora, até começando o período das aulas, eu estou fazendo um programa agora para as férias, para as crianças, que os pais podem trazer as crianças também já, ainda nessas férias. E também quando voltar as aulas, a gente pretende provavelmente dobrar o número. Vamos tentar chegar perto de 10 mil visitantes por mês aqui para tentar mostrar o que a gente tem de novo. E agora a gente segue com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. A semana começa com o céu nublado e chuvoso e temperaturas amenas que variam de 20 a 25 graus. Na terça, o céu permanece nublado e deve chover durante todo o dia. Sem grandes mudanças na temperatura, a máxima será de 26 graus e a mínima 20. E isso é o nosso boletim de notícias. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê amanhã. Até lá!